O Jogo Começa Chegou junto, roubou a bola Diego Pituca O time conseguiu o contra-ataque Meteu ali pela esquerda Belo drible, enganou a marcação Aqui é o local ideal para um cruzamento, hein? Sanchez, Sanchez O time demorou demais para organizar o contra-ataque Desperdição à rodada Era um bom contra-golpe, mas demorou um pouquinho para finalizar E a defesa adversária tem jeito Meteu ali pela direita Johan Está em boa posição Luan Pérez Meteu a bola para frente Tem jogador em boa posição no ataque Johan A metida de bola para frente Abriu o jogo pela ponta Driblou Boa jogada Johan Chegou junto e conseguiu roubar a bola Opa É falta dele Jogou para o lado Saiu a bola E ele perdeu o domínio da bola Sanchez Chutão para frente Saiu ali na lateral Mariano Inverteu o lado da jogada Johan A posição é boa Eduardo Sacha Johan Lançou para o companheiro Deixou para trás a defesa Tem uma boa chance por aí Tem que cruzar Johan Lá vem o passe pelo alto Partiram da defesa para o ataque Marinho Vai tentar O gol O gol O gol Acabou acontecendo Outra lição de contra a bola Marcação obsessiva Lá na frente recuperando a bola A bola O gol É A bola O gol O gol O gol O gol Vamos para os 45 minutos finais. O Santos vai para o segundo tempo com um gol de vantagem. Guilherme Arana. Nadam. Johan. Eles perderam a bola no ataque e tentaram consertar agora. Recebeu o passe. Lá, a batida. Johan. O time está na frente, mas a vantagem de um gol é perigosa. Sanchez. Jogou na frente para ver o que dá. Metida de bola ali para o companheiro. Alisson. Lucas Veríssimo. O time pressionou nos últimos minutos e abriu o placar. Alisson fez o lançamento para frente. Heather estava bem colocado, cortou a bola. Ele está tentando achar um espaço. Guilherme Arana. Johan. A marcação adiantada está impecável hoje. Concordo contigo. Pelo menos por hora, com a ajuda também da arbitragem, que não está se complicando nos impedimentos. Uma estratégia muito legal. Você sufoca o adversário na origem do jogado, ou mesmo na conclusão, e não dá um espaço para o rumo. Meteu um bico nela, lá para frente. E o time parte em contra-ataque. Bola enfiada entre a marcação. Que maravilha de jogada está acontecendo. Alisson. Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. Nathan. Johan. Olha a batida. Parece que está faltando o bondade para empatar o jogo quando esses caras conseguem chegar ao ataque. O time só precisa controlar o jogo até o fim. Marinho. Tentou dali. Por muito pouco, o time não marcou no último lance do jogo.